Olha que ideia genial, olha que bonitinho. Sabe o que é? Não é um isqueiro, eu achei genial. É uma lanterna de bolso. Legal, né? Um design super moderno, ela é prática, funcional, cabe no seu bolso, ó, fácil de transportar e útil para aquela emergência que você fica sem luz, sem energia ou precisa de um auxílio de uma lanterna. Essa lanterna aqui é fabricada pela Duracell, portanto, você conhece, né? Toda linha da Duracell sabe que isso aqui é de primeira qualidade. Onde você encontra? Nas melhores lojas do ramo. É uma ótima ideia para você.